bora gravar isso aqui né, essa arminha aqui tá porra tá no lugar bem nem mais ou menos tá bom viu, pode correr pra aquele barracãozinho ali pra direita pelo menos eu gosto que tá ali né o João Pedro lá que assiste sempre meus vídeos ele falou que consegue subir em cima desse desse prédio aqui ó eu vi alguns caras é, em cima desse prédio azul aqui pelo menos o que eu entendi é esse aqui né pelo que eu entendi ele falando olha só eu já vi cara aqui ó, dois naquelas duas casinhas 288, dois caras bem equipados naquelas duas casinhas do cantinho da esquerda né será aí nossa vendetta agora? olha eles estão paradão eles estão tomando tiro já estão paradão lá eles estão tomando tiro do lado daquela casa lá eu vi eles estão ali tem alguém atirando eles lá dos contêiner nada do contêiner não, é daqueles dois bagulho ali ó não então, ali que tinha dois caras ali ali que eu vi os caras ali olha lá, chegou mais um lá olha lá você tá atirando? tem mais um ali agora eles estão tretando olha aí, quase que deu pra me pegar ele de polio nossa tem mais um lá dentro e o outro matou ele lá queime? não, morreu não aguentou os tiros eu vi ah, o outro tá dando a volta neles lá por trás o outro xing tá atacando eles lá aí foi lá lotear lá o amigo que eu matei lá ah não são dois lá ainda um cara indecente será que eles mataram? ah lá tá subindo lá no morro errei errei e o outro tá ali dentro ainda não, o cara tá vivo ainda mas eles estão se matando lá ó eu acho que é nossa chance de ir lá hein os de fora lá parece não tá tão bem não correu aqui ó não concede ao pote não você tá vendo ele lá onde? subiu ali ó subiu ali ó já deu uma volta assim já não vi mas só ficou um só será vivo deles? eu acho que sim né? será que ele tá fugindo? não, achei que ele tá querendo pegar a visão dele será que eles mataram o cara lá dentro? não tô vendo mais sinal de vida não sei não vejo mais sinal de vida o cara deve tá lootando lá você quer dar uma volta por trás lá? não sei a gente dá uma voltinha lá se quiser mesmo ah saiu 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 da casa lá saiu? acho que ele deve ter matado mesmo saiu pra onde? pra esquerda? derrubado derrubado e aí? já vai levantar? e aí eu acho que ele vai levantar lá se não logo já tô olhando ah não para de dar lag tá aqui mesmo tá aqui mesmo tá aqui mesmo pega a pedra cuidado pega a couve pega a couve já tem mais um já tem mais um já tem mais um morreu não sei não sei ele tava atirando pro outro lado ali ou ele tava perdido talvez? agora tinha um cara aqui né agora os caras devem ter levado tudo aqui ó meu loot eu acho que eles já estavam equipados eles não estavam tão bem equipados na hora que eu vi eles correndo aí pra rua mano é pkm ai essa partidinha foi linda hein mano é os caras que tava é os caras que não tinha nada não tinha entrado um cara na casinha aqui acho que eles tacaram no porteiro é eles voltearam o loot os caras que tava full 4 os caras que eu matei ali eles pegaram o loot ladrão ó esse aqui que o ultimatou vai tomar km azul esse aqui tá de delugue azul ladrão nossa bela belugue aliás bela belugue ah ele tava com a nossa equipamento da outra partida ó miserável sabe de nome? que gentileza deles devolveu bom ó porque ela tá com um cheiro de primeiro socorro ó tá com a máscara ampli-free e o colete 4 que gentileza deles trazer tudo de volta hein ah tem a máscara que eu tô queimando que é uma pkm velho pega aí não chega de pkm pelo amor de Deus vai colecionar pkm hoje não 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 consegui vender nem a cadeira vai ter que colecionar pkm hoje que eu nem saber queria levar esse essa cadeira aí deixa aqui ó não tem escasso pra levar isso não não tem mochilete ali né vamos colocar só uma por aqui até posso soltar o colete aqui ó pega o colete aí eu vou trocar minha máscara e deixar a máscara levar uma ali pronto agora eu consigo levar a pkm o cara tá ruim o cara tem uns negocinho é coisa de quebradão sim tem o colete quebrado tem o colete quebrado eu posso deixar minha bota silêncio também talvez tem uma bota de leveza aqui é sua? 6% não 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 tem vantagem pra levar posso deixar minha bota silêncio também não viu não eu tava lá em cima da casinha eu já tinha visto uns caras subindo lá mesmo eu não tinha parado pra pensar como é que subia eu vi um lado eu vou levar a bota de leveza e deixar a minha subi a minha tá no seguro a panela tinha aqui ó essa parte aqui quer prender ali ó subir ali no cima do bagulho podia prender também vamos lá o João Pedro o João Pedro vamos falar o nome dele é errado não acho que é João Pedro não é João Pedro não é João Pedro não é é João Pedro outra vez eu falei João Vitor será que ele sobe pelo carro? vamos ver aqui não é por aqui ó prendi de um ele falou que sabe aqui então não bota silêncio aqui ó vamos lá ó é player player? onde? inimigo de espada não tem nada mais inimigos? tá lá é? e que eu to parado a dar um pular ó em cima da... espera que eu não to vendo onde eu marquei e... já marquei o filho no vermelho? ah já vi vale a pular o vacilão dá um tirão de AW nele não vai dar tempo de puxar a dava não vou dar a volta aqui acho que eu fui lá pro amigo dele né ou não? morreu já tem um bot aqui só pra bater matou os dois não? você matou os dois não? acho que ele correu o bot me atrapalhou não é nem pra lutear o que eu queria lutear não é não dá a extração é pra cá ó ele deve ter ido pra extração talvez ele tá lá não a extração? provável ele vai marcar a extração ele vai saber ele não tá na casinha já ficou aí distraído ele já o bot me atirou ele não vai atirar ele não vai atirar pra cá não tem ninguém não agora salvamos tá bom já peguei bastante coisa aqui achei mais uma botinha em silêncio ali ainda não tem fumaça tá bom o cara tá um monte de tiro de EW legal lá mano porque ele tava atirando os carinha lá só que ele tava atirando os carinha lá tem dois ainda como Tick e Vladosk deu bom, deu bom